A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Apenas alguns centímetros dos jogadores! Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Vai pegar uma explosão e é um gol! Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop! Temos também algo especial para todos os espectadores! Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito! Galera, hoje vamos ver mais um vídeo aqui de React! E hoje a gente vai ver o seguinte! O cara simplesmente recriou uma GUT na vida real! A gente já fez vídeos de vendo como a galera fez, por exemplo, uma Skeleton Knife na vida real! E hoje a gente vai ver uma GUT! Aquela faquinha barata, mas que eu acho sério, muito legal e com saque até bem maneira de você coisar! Incrível que pareça, na vida real eu acho que ela é mais irada do que no jogo! No jogo eu já acho ela até legalzinha e tudo, mas na vida real, meu Deus cara, muito show de bola! Vamos dar uma olhada no vídeo! Vou até dar like aqui, né? O vídeo é feito aqui pelo Edson Fair! Créditos e links aí na descrição, né? Vou deixar o link do canal dele e do vídeo original na descrição! E a gente vai dar uma conferida nesse React! Então, vamos lá! Então, ali ele já colocou uma lâmina ali na bigorna Já começa ali lixando Ah, ele é brasileiro, né? Aparentemente tá em português Não sabia! E ele já colocou ali o desenho Tá fazendo ali as primeiras medidas O furo inicial Furo ali da faca O furo que vai na Nos parafusos E já cortando ali as rebarbas Restante, né? O que não for precisar Já sai! Se manda, mano! Muitas pontinhas Tem que ter muito cuidado Pra não errar, né? Se errar Complica, né? Tirando ali as pontinhas Mas deve ficar certinho O desenho Tirando ali um pouco da rebarba Tá Tá Já quase ficando reto, hein? Apesar que talvez Tem uma outra máquina Pra deixar isso mais reto, hein? Ele deve utilizar Um outro tipo Tá tirando ali o bruto Peraí, qual é a velocidade que tá? Ah, tá Tudo normal Tem que tapar uma velocidade mais lenta Ah, tá Aí que às vezes do nada Ele dá uma acelerada Depois tá Já começando a dar uma lixada Ali, boa Assim, você já nota Que de certa forma Já tem o formato da GUT Entendeu? A GUT já tá Entendeu? Você já nota ali Já tem todo o formato da GUT Só que é claro Vai dar uma afiada Vai dar seus detalhes Os efeitos Então Pra ficar show de bola É claro que O processo aí Bem cuidadoso E tal Pra ficar o mais perfeito possível Mas já tá Dando uma aparência aí De De brilho, né? Um aço aí Bem escovado Deve ser chato, hein? Fazer um negócio desse Não deve ser brincadeira não Trabalhinho Que precisa de um pouco De paciência Mas é Olha Já tá começando A parte de afiar, hein? Já tá começando A criar o formato Padrãozinho da GUT Imagino que ainda Ele deve escovar mais Pra ficar ainda mais brilhante Fazendo ali Os pequenos detalhes Também Na faca Bem legal Ih, agora vai ter que Fazer aquelas pontinhas Nossa Isso é um trabalho Meio chato, né? É que é muito pequeno Nessas pontinhas Pensando ali na serra Mas aí como ele vai fazer O restante Talvez com uma lixadeira Vai ser na mão mesmo? É Vai ser na mão Meu filho Dá-lhe paciência Mais uma lixa ali Mais um produtinho Continua lixando Lixa, lixa, lixa E vai pra Forge Né? Pelo que me falaram, né? Eu acho que eu vi isso No comentário do último vídeo, né? A galera coloca Geralmente na Forge Nesse Fulgar da Temperatura Pra É Manter a resistência Do metal, né? Não ter chances Do metal Ficar Quebradiço Agora virou Um aquecimento de aço Temos a Gunt Aquecimento de aço Ai, ai Mas não Ele vai dar uma lixada Tirar ali o acabamento Pra ficar brilhante De novo É um processo Demorado, hein? Além de paciência É demorado Mas nota Tá brilhando demais, cara Tá brilhando muito Essa Gunt Coloca ali Um negócio ali Pra ilustrar, né? Deixar aquele Brilhozinho Cola Ah, agora vai Deve começar a parte Da madeira, né? Eu falei Vai cola na madeira? Ah, então tá fazendo Cabo agora E vai começar A fazer o esporte Acho que isso é Serra tico-tico, né? Se não Tem que ser bem preciso Sobrou uma pontinha Se ele faz a rebarba Colar com cola 3M É isso mesmo? Ah Não os dois juntos, né? Era só pra Fazer o rebarbo Não Tirar ali o excesso Ali de madeira E ficar os dois uniformes Faz sentido Ele pensou em tudo Seria pra ele Ter que lixar um Depois lixa o outro E aí um Fica maior que o outro Já tá dando Aquele acabamentinho Legal Um furo Que aí vai ser Pra o buraco Pra encaixar No metal da arma Uma colinha E com os parafusos Ali pra dar uma fixada Mais cola Ó Praticamente perfeito Só vai ter que tirar O excesso do parafuso O excesso do parafuso Fazer pressão Ali Tira ali a parte Do metal que sobrou A cola Que ele utilizou Tá bem resistente Olha Tá brilhão Já tá começando Já tá começando a afiar Imagina que já deve Tá terminando Porque Já tá praticamente Pronto Ele vai testar No pelo Se tá tirando Se tá afiado Ah é Tá Tá saindo pelo Na mão Tá afiada Fala que a gut Não é afiada Boa empurradura Mostrando ali Os detalhes Ali ó Cara Curti demais Cara Muito bom Trabalho feito Pra esse youtuber Cara Ficou Igualzinha Do Cess Com os detalhes Ali Um pouco Interessante Ó Corta a corda Os detalhes Ali ó Da ponta Uma garrafa De cerveja Quem gostou Escreva-se Deixa o like Já deixa o like Ah não Nem ferrando Ele vai abrir Ó Funcionalidade Aí pra gut Abre garrafa De cerveja Com aquela pontinha Ali Muito bom Mas é isso Já desci aqui Meu like Tá Lembrando Link do vídeo Original E do canal Deles vão estar Na descrição Só pra vocês Darem uma olhada Mas é isso Galera Espero que vocês gostaram Desse vídeo Tá Vendo com vocês Como é A gut Na vida real Os cara Reproduziu E ficou Sensacional Se gostou Deixa nos comentários Aqui embaixo Espero que vocês gostaram Do vídeo Se gostou do vídeo Não se esqueça De gostar E de seguir Aqui o canal É isso Valeu Até a próxima E fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti